O que é isso? A gente tá fazendo fila? Continua com a gente! Joe Kelly morreu assim na vida real, filho! O que é isso? Cinco patrinhos foram passear, filho! Cinco... Não, nada a ver, irmão! Enquanto isso, o Ticarabu invadir aqui, filho! Isso que eu tô vendo! É isso! O que é isso? Vejo pra mim a marcação! Soldado inimigo chegando! O que é isso? O que? O que? Fica comigo! O que é isso? O que é isso? Pode pedir música no Fantástico, filho! Figurante! Figurante! Carro! O Gindinho foi caçar ele lá, filho! O Gindinho é maluco, filho! O Gindinho foi caçar ele lá! Tá, vou tentar ir aí, Gindinho! Ueba! Volta! Vai rolar! Vai rolar! Tem atenção! Preciso de munição! Tá em cima da gente aí, né? Tem inimigo na área! Seu companheiro tá de volta! Então segura essa daí! Bom, segura essa daí! Marcando inimigo! Inimigo marcado! Tchau! Tchau!